Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My The Headphone e um tipo de produto que eu tenho avaliado com cada vez mais frequência nos últimos tempos são caixinhas de som Bluetooth. E uma marca que eu já trouxe para o canal algumas vezes foi a chinesa Tronsmart. Mas eu já testei produtos da marca que eu não curti, como a T6 Max, já testei produtos que eu achei muito interessantes, como a Element T2 e a Ben, que eu inclusive uso em casa e também já testei uma caixa que eu achei excelente a estúdio. Então acaba que é uma marca que assim, na minha experiência não dá para saber muito o que esperar, tá? Ela pode decepcionar, mas ela também pode encantar. E agora eu estou com outra caixinha da Tronsmart para testar. É essa caixinha aqui, a Tronsmart T7 Mini. Ela é uma caixa de entrada, tá? Ela está entre as mais baratas da marca. O preço de tabela dela, cara, é 48 dólares e hoje, no momento de gravação desse vídeo, ela está saindo a 34 dólares e que dá menos de 200 reais, tá? Não sei se essa promoção ainda vai estar disponível quando você assistiu o vídeo, mas hoje ela está por 180. é muito pouco para uma caixinha Bluetooth. A questão é a gente ver se por esse preço dá para fazer um produto legal. Ela foi enviada pela própria Tronsmart e eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse. Mas vamos lá, vou falar para vocês o que eu achei dela. Bom, fisicamente, cara, é uma caixinha muito bonitinha, tá? Super compacta, mas, cara, bem legal assim. Ela é quase toda feita de um plástico meio emborrachado e aí ela tem essa cobertura, tipo, de um tipo de tecido, sabe, na parte principal. É um tecido, inclusive, muito parecido com o da UAU S202 Duo que eu já avaliei, mas, sinceramente, com o melhor acabamento aqui. Tem esse logo da Tronsmart aplicado, sabe, emborrachado. É, cara, é muito legal, assim, muito caprichada. E ela é IPX7, cara. Então, ela efetivamente é uma caixa à prova d'água. Você pode mergulhar na água que vai estar tudo certo, tudo seguro, óbvio. Ela não foi feita para você ouvir debaixo d'água e tem restrições, tá? Só pode ser até um metro de profundidade por 30 minutos, mas também ninguém está planejando comprar isso daqui para ouvir dentro d'água, tá? Mas o ponto é que, assim, é uma caixa que você pode usar despreocupado, né? Inclusive, na beira de uma piscina, por exemplo, né? Vai espirrar água nela, você não vai estar arriscando quebrar a sua caixinha. Atrás, você tem uma portinha, ó, que revela a entrada para o cabo USB-C para carregamento, uma entrada para cartão micro SD e uma entrada para cabo auxiliar também, para você ouvir com fio. E aí, em cima, deixa eu fechar aqui, peraí. Em cima, você tem esse anel aqui, RGB, que você pode ativar ou desativar por meio desse botão. E você também tem um botão de ligar e desligar, né? O de play e pause, que também serve para você chamar assistente de voz no seu celular. Dois botões de volume, que também servem para você avançar ou retroceder quando você dá um duplo clique neles. Mas um detalhe que eu achei muito esquisito é o seguinte, os controles de volume só funcionam com iOS. Com Android, pelo menos pelo que eu vi, né? A maioria, você vai precisar mexer no telefone. Eu nunca vi isso, assim, certamente é uma crítica, tá? Não é um negócio que eu acho maneiro, mas R$180. Bateria. É legal se você desativar o LED, tá? Se você, com o LED desativado, ela dura em média 18 horas, o que é muito bom, mas a duração cai para 8 horas com o LED ligado. Já o Bluetooth é 5.3, o que é bom, mas com o de aqui, só SBC. Mas tudo bem, não é como se uma caixinha como essa, você fosse ouvir diferença entre codecs diferentes, né? Então, está tudo certo. O único problema disso seria se ela tivesse aquela característica, tipo, de me sujeira, assim, sabe? Uma sensação de areia. Como eu já vi em algumas caixas de Bluetooth, como a própria T6 Max. Mas, felizmente, isso não acontece aqui, tá? Ela não tem isso. Em termos de atraso, é o seguinte. Existe atraso, tá? E ele é notável, mas está num nível que não chega a ser impeditivo. Assim, dá para você se acostumar e assistir alguma coisa com essa caixa, tá? Vai rolar um atrasozinho, mas você consegue relevar. Uma outra coisa legal é que aqui você tem aquela função para você parear mais de uma, e você tem um parzinho estéreo, mas como eu só tenho uma, infelizmente eu não consigo testar essa funcionalidade, mas ela tem. E no som, gente? É o seguinte, obviamente, não dá para esperar um milagre de uma caixinha desse tamanho e que hoje está custando, mais uma vez, R$180, tá? Pouco mais de R$30. Então, uma avaliação como essa, para mim, não é para saber se o produto vai entregar uma bela qualidade de som, porque eu sei que não vai. É muito mais para saber se ele é usável, tá? Se ele vai cumprir a proposta, tá? E se vai se encaixar em algum cenário de uso com competência. Minha resposta é que sim. De novo, para um produto como esse, nessa faixa de preço, tá? Ela é bem interessante, mas não vai fazer nenhum milagre. A sonoridade, como é de se esperar? Ela é bem focada nos médios, mas você tem uma quantidade surpreendente de médio graves aqui. Então, assim, ela é uma caixa que consegue dar uma pancadinha, sabe? Você tem alguma sensação de peso, de preenchimento, entendeu? Ela tem algum desempenho nessa região. Eu até acho que, entre todas as caixinhas menorzinhas, assim, pequenininhas, que eu já testei, como a própria Element T2 da Tronsmart, né? Ou uma Edifier MP120, ou uma JBL Go Essential, que são um pouquinho menores, mas estão nesse grupo, essa aqui é a que mais tem algum peso na sonoridade. Ah, você vai ouvir um pancadão aqui? Vai chacoalhar tudo? Você vai sentir o grave no peito? Óbvio que não. Mas você tem alguma presença, sabe, de regiões mais baixas aqui, o que não costuma acontecer com caixinhas desse tipo. E, então, essa certamente é a característica que mais me agradou aqui. Porque, de novo, não é nada incrível, mas eu não esperaria essa característica de uma caixa como essa daqui. Já os médios são bem presentes e tem uma tonalidade ok, tá? Claro, são médios bem embolados, né? Como a maioria das caixinhas desse tipo, tá? Não tem muita transparência, mas, de novo, a tonalidade é relativamente bem executada. Já os agudos são bem recuados, tá? Não tem quase nada de extensão. Então, ela acaba tendo uma pegada certamente mais apagada do que a da MP120 ou da Go Essential, tá? Mas, por outro lado, eu também acho que ela acaba sendo um pouco menos agressiva e mais suave. O que, para algumas pessoas, eu tenho certeza que vai ser uma característica positiva. Eu acho que o que aconteceu aqui foi... A Tronsmart optou por um falante que se dá melhor com os graves do que com os agudos, tá? Um falante desse tamanho não tem como fazer tudo. E tanto a JBL quanto a Edifier foram pelo caminho contrário. Então, no final das contas, eu acho que vai ser questão de gosto. Se você quiser uma sonoridade mais suave, aqui. Se você quiser uma mais transparente, as outras duas vão ser mais interessantes. Em termos de volume, ela é bem legal também. Não vai preencher o ambiente, tá? Mas ela chega num volume bem altinho para uma caixinha desse tamanho. Para vocês terem uma ideia, uma demonstraçãozinha, tá? De como ela toca, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz dela tocando. Então, gente, para concluir. Como eu falei, é óbvio que uma caixa como essa sempre vai ter limitações muito severas. Mas o que me interessa é se, mesmo com essas limitações, ela vai se encaixar bem em alguns cenários de uso, tá? Se ela vai cumprir o papel, tá? Vai cumprir o que ela se propõe a fazer. E a minha resposta, felizmente, é que sim. Em termos de som, eu acho que ela é bem competente para a proposta. Traz um bom volume e um peso bem superredente para um negócio desse tamanho e desse preço. Ela faz bem o objetivo dela. E não só isso, cara. Ela entrega esse som num pacote superbonitinho, bem construído, resistente, conveniente e, principalmente, muito barato. Menos de R$200. Então, se você estiver atrás da melhor qualidade de som por R$200, compra um fone. Mas, se você quiser uma caixinha superbarata para você levar por aí e ouvir música de uma forma despreocupada, a T7 Mini cumpre muito bem o papel. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.